Vau! Rai, moleque! Cheguei! Beleza, mano! Seja bem-vindo a mais um vídeo, família. E hoje, mano, não sei se vocês estão reconhecendo o local, certo? Mas foi nesse mesmo local aqui, com esse mesmo casaco, esse mesmo boné, tá ligado? Então, mano, vamos se produzir aqui, certo? Que eu tô fazendo isso aqui só pra gente se relembrar aí, mano. Então, sei se vocês não vão lembrar não, família. Mas a gente tá chegando a 1.000 inscritos, certo? Só tenho a agradecer a todos vocês. E, mano, hoje o bagulho vai ser diferente, vai ser top, mano. Então, fica ligado, certo? Se você não tá ligado, corre lá. Vai estar o link aí embaixo do meu primeiro vídeo do canal. E vem onde foi, mano. Então, partiu. Deixa o like, comenta. Fui! Família, se liga. Vou mostrar pra vocês aqui o encontro de YouTubes. Aqui do Senharol, tá ligado? Só que tá uns moleques tudo indigarinhões aqui, ó. Juninho Cavalcante. Bob14. Tavares 015. Pablo Messias aqui, ó. Mais brabo, ó. Cê é louco, tiozão. E tá uns meninos tudo, ó. Canaro Motovlog, 201. Cê é louco, mano. Olha ali, ó. Do O, é tu ali, ó. Falta um pedaço da toureira. E o mais preguiçoso ali, tio. É quem, ó? Que tá deitado ali, mano. Ah, mano. Sei lá. Então, mano. Vamos que vamos, partiu. Pegar embu. Fui! Tô aqui com o tiozão, ó. Manda salve aí pro canal. Não vou tentar. Tô aqui, ó. Com o meu primo Biocosta, mano. Vai lá no canal do moleque. E, mano, a gente vai fazer o que hoje? Eu também não sei não. E aí? Vai fazer o que hoje? Vai dar tiro, lagartixa, calame, cobra. Tô ali com o Mario Motocco. Minha prima aqui, bebida do grau. E é nóis, tio. Vamos lá, vamos que vamos. Pegar embu, caçar, mano. E é nóis. Vai. E é nóis. dia. Agora, vamos lá, vamos lá. E é nóis. Vai estar немo. Para não. E é nóis. E é isso. E é nóis. O que tá aqui ó? Eu bebi a sastra. A sastra é único, viu? Olha lá mano, latinha lá, tá ligado? De longe. Esse nós é topado. Deixou a câmera lá pra cuidar da Lapa, tá fumando. Olha lá, olha só mano. Não vai não. A trava, né Felipe? Sentado não vai não. Cadê? Vamos ver enquanto eu acerto. Esse aqui eu acerto mano. Cadê a bola dele? Segunda tentativa. Na primeira eu acerto. É por causa do capacete, tá ligado? Aí fica rindo eu mirar. Ah mano, vamos lá. Aqui de mais perto. Sentado, pra nós ver ó. Cê é louco. Aqui família. Deve o B mano na lata. Na terceira tentativa ó. Caiu lá embaixo, tá ligado? Lá embaixo tio. Tá com esse copinho aí. Garantir. Esse cactoso aí. E é isso mano. Tamo juntão naquele jeito louco. Tá ligado mano? Só resenhando mesmo. É. Hoje vai ter coisa top aí, beleza? Então fica aí no vídeo. E é nerd, valeu. Fui. Aqui ó, vamos subir o drone mais uma vez igual ao meu primeiro vídeo aí. Tá ligado? Que a gente subiu com o drone Phantom 4. O meu tio. E hoje a gente vai subir com o Mavic. Que ele... É... Vendeu o Phantom 4 e comprou o Mavic, beleza? Então mano, fica com essa paisagem aí belíssima aí. Como vocês já viram no primeiro vídeo. Só que dessa vez eu vou tentar fazer mais bem feito, beleza? Então mano, tamo junto. Partiu levantar o drone. Tchau. 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 Tchau.